Tem um outro vídeo aqui, que é por que a Marielle, né? Então, vamos entender. O que eles falaram sobre motivação? Por que Marielle? O senhor falou que o Macalé nem tinha falado o nome da Marielle. O senhor ouviu de Domingos, Inácio Brazão, pela primeira vez, o nome de Marielle. Por que a Marielle? Eles esclareceram? Primeiro ele me perguntou se eu conhecia. Eu falei que não, realmente não conhecia. Eu nunca tinha falado o nome dela. Aí a Marielle disse que não. Da mesma forma que ele perguntou pelo Laerte. Não conhece o Laerte? Eu falei não. Ele falou assim, o Negão conhece, que era o Macalé. O Macalé falou, conhece o Laerte. Aí quando ele falou em Marielle, ele falou assim, segundo as informações do Laerte, ela vai arrumar problema, ela vai combater os colombinos, que vai ser muito pior quando ela souber que é nosso. Ou seja, o que ele deixou a entender é que aquele ali, o Medellín 1 e o Medellín 2, o que parecia que ela ia combater os colombinos ilegais, que ela tinha mandado, não sei se ela tinha organizado umas reuniões, eu não sei exatamente a fundo como é que foi isso. Mas que ela teria demonstrado que ela ia combater. ela ia combater os loteamentos da milícia. Aonde fosse de milícia, ela ia bater de frente. E ela virou uma pedra no caminho. Ele se chamava pedra no caminho. E a pedra nós temos que tirar do caminho. E vai seguir. Então ali, a partir desse momento, ela está decretada. É o decreto de morte dela. Quando diz que ela é uma pedra no caminho, tem que sair fora. Principalmente quando ela descobriu que é nosso. Ou seja, ela não me conhece. Ela não conhece o Macalé. Quando ele diz nosso, eu acredito que ele estivesse falando sobre ele e o irmão. Porque nosso, nosso, tem nosso mesmo. Ela não me conhece. Então, principalmente nosso, eu acredito que ele estivesse falando sobre o irmão. Eu acho por isso. Essas reuniões comunitárias teriam sido informadas aos irmãos pelo Laerte. É essa a informação? Sim, com ela. Então, a Marielle atuaria contra os caras assim que começasse a obra. E eu te falei aqui o quê? Que esses tipos de roteamento, esse tipo de obra, esse tipo de exploração, ele só acontece porque você deixa o Estado ineficiente. Você deixa um caos. E a zona, a bagunça, a falta de ordem, favorece esse tipo de coisa. Então, a prefeitura não vai incomodar. A região administrativa ali, o responsável, o administrador daquela região, que é como se fosse o subprefeito, não vai incomodar. Tem um braço político, tem um braço policial. Mas tem uma vereadora lá que vai encher o saco. Então, vamos acabar com ela antes de começar a obra. Faz sentido pra mim, faz pra você? É uma explicação. Faz sentido. Então, antes de iniciar a obra, antes de iniciar o roteamento, temos que tirar a pedra. A pedra no meio do caminho é a Marielle. É o que ele falou agora. Vamos ver o resto. Segundo ele mesmo, quem disse, isso foi o próprio Domingos. E o Laércio passou pra ele, que ela reuniu, ela fez um monte de reunião, que ela tava perturbando e que não tem como. Aí, aí onde entra, isso é a opinião minha, tá? Onde entra a questão com relação a pessoal em si. Antes o Canhão, lá em janeiro, não tava voltado pro Marcelo Freixo? Eu que tirei da cabeça do Macalhá. Então, quer dizer, a Marielle, ela teve a infelicidade, ao meu ver, tá? Não quero dizer que é isso. Mas, ao meu ver, ela teve a infelicidade de aparecer negativamente pra eles. Porque, parece que eles queriam, desculpa o tempo, dar uma pancada no pessoal. Uma pancada eles iam dar no pessoal. Isso ficou bem claro quando o Comenda, a cabeça do Marcelo Freixo é a janeiro. Pô, porque o Macalhá falou que era matar. E o negócio de ficar milionário já existia. Então, quer dizer, a coisa ali era misturada a fome com a andar de comer. O senhor tá entendendo? Eu acho que ela foi infeliz de aparecer, de bater de frente com eles. Eu acredito nisso. Ela tem a furada fila. O senhor tá dizendo que é uma conjunção de fatores que leva à motivação do crime, mais ou menos isso. Hoje eu posso enxergar dessa forma. Eu tô preso há quase seis anos. Então, eu só penso isso o tempo todo. Então, hoje eu consigo enxergar dessa forma. O senhor tá entendendo? Então, o fato de ser a Marielle em si, ela bateu de frente com ele e tudo bem. Mas a realidade é que eles já iam dar um prejuízo no pessoal. Senão não existia esse comentário lá do Marcelo Freixo. Então, ao meu entender, eles iam tirar o Marcelo Freixo. Vamos supor, morreu o Marcelo Freixo. Se o Marcelo Freixo morresse, ia parar a estrutura da partida inteira. Então, eu acredito que aquilo ali fosse apavorar todo mundo. Pô, não tiveram medo de matar o Marcelo Freixo? Pô, quem vai se atrever? Ninguém mais. Ao meu entender, seria um impacto muito grande. Mas quando eu disse pro Macalhã, eu falei Macalhã, isso vai gerar um problema mega. Isso é uma coisa de louco, cara. É louco. E sem contar que vai ser uma afronta com a segurança. A segurança pública vai se voltar contra isso, rapaz. Tu tá afrontando, cara. Tu vai fazer um tiro na entrevista. Pessoa que pode acertar não. É uma afronta. É, isso aí. Porque você pode fazer tudo, mas você não pode fazer o cara passar um vexame. Então, assim, você pode matar. Ok. Agora, se for uma afronta muito grande, aí o Estado, o sistema tem que mostrar serviço. É o que ele tá dizendo. Vai ser uma afronta muito grande contra a segurança. Então, a DH, apesar de estar no esquema, ela vai ter que reagir e vai vir atrás da gente. Lembrando que o Freixo é o cara relator da CPI das milícias. Quem seria, se morre o Freixo, quem seria o principal alvo? Milícia. Né? Não, a Mariela já foi. Né? Então, de fato, atacar o Freixo... Agora, Eu Não consigo ver conexão Com essa ideia de atacar o pessoal E o Freixo Na questão do loteamento Mais uma vez No podcast com o Rodrigo Pimentel Ele ficou com o entendimento Com base na delação E o alvo era o Freixo Pô, mas se o Alvo era o Freixo O Freixo como deputado federal já Estadual, talvez 2018 Freixo como deputado Ele Não tinha atuação no município Em terra do município Faz mais sentido ser A Mariela, o Renato 5 Ou qualquer outro vereador O Freixo Né? O pessoal Então, realmente O Rony Lester Ele vai trazendo informações Vai citando o Freixo Que vai deixando confuso, né? E... Agora, o que tá em questão aqui É só porque a Mariela, né? Porque a escolha da Mariela Qual era a motivação? Agora Que faz sentido Que o interesse vital ali Seja o loteamento O investimento, né? O empreendimento Que pra eles era Como negócio Como investimento Faz sentido Vamos lá Aí, pô Ele falou Vou levar os padrinhos E não falou mais no assunto Ou seja Acredito que ele tenha se reportado Aos padrinhos dele Domingos e Chiquinho E não falou mais no assunto Tá O Laerte teria especificado Pro Domingos Já que você não tratou Diretamente desse assunto Com o Laerte O Domingos expressou isso De alguma forma Onde teriam sido realizadas Essas reuniões comunitárias Conduzidas pela Mariela E com quem? Qual região? Por que isso incomodou tanto O conteúdo? Ele detalhou um pouco mais ou não? Doutor Ele falou que Eu não posso precisar Se foi Vargem Grande Ou Vargem Pequena Mas tem alguma coisa A ver com Vargem Grande Ou Vargem Pequena Mas não sei se Se as reuniões foram lá Ou se Alguma coisa Com Vargem Grande Ou Vargem Pequena Eu lembro que ele falou Alguma coisa de Vargem Grande Ou Vargem Pequena E eu não consegui associar Exatamente Qual foi o negócio Se a reunião foi lá Ou se As ações dela seriam lá O senhor tá entendendo? Eu não consegui associar isso E sobre o Laerte O que eles falaram Sobre o Laerte? Por que essa figura Teria trazido essas informações? Eles explicaram Um pouco melhor Quem era o Laerte? Qual era a relação deles Com o Laerte? Como é que funcionou Essa infiltração no pessoal? Os primeiros temas Que o Domingos Trouxe Foi isso Nós colocamos Um homem em nosso lado Essas são as palavras Nós colocamos um homem Em nosso lado No pessoal E ele traz As coisas que a gente precisa E não deu assim Especificação Ele disse isso Com Assim acensado Só essa questão Do combate da Marielle Que parece que ela tinha dito Para que ninguém aderisse mais Aos loteamentos Feitos pela milícia Isso eu lembro também Que ele falou Para que ninguém aderisse Nada que fosse da milícia Cara O pessoal O pessoal O pessoal O pessoal Cresceu Politicamente Atacando a milícia Então assim Essa CPI Das milícias Do Do Freixo Atacando O estado Opressor A polícia Opressora Então o pessoal Cresce nisso Faz sentido Os caras Querem Abalar o pessoal Faz sentido Faz sentido Você Plantar Alguém Dentro do pessoal Para que você Acompanhe Entenda a forma De eles De pensar Os movimentos Quais são os próximos Passos Dar informação Vender E por Os caras Faz sentido Né É Agora Isso coloca Em cima do pessoal Uma causa Para quem Vota no pessoal Para quem gosta Do pessoal Coloca uma Causa assim Até que eles Estão comprometidos Realmente com a causa Né E que eles Não estão vendidos Né Agora O miliciano Junto com Outro deputado Com o deputado Y X E tal Estão na sacanagem Né O pessoal Nessa sacanagem Ele Pelo visto Não está Né Então Acho que Isso está Claro Tem que ser Coerente Nesse ponto Pode odiar O pessoal Pode não Concordar Com nada Mas Essas sacanagens Eles não estão Eles podem Estar em Outras Né Questões Ideológicas Aí Então O cara Quer Destruir E abalar O pessoal E eles tiveram Uma brilhante Ideia Eu rogo O pessoal Pelo amor De Deus Meu irmão O partido Mais barulhento Mais militante É o pessoal Cara Esse foi o erro De cálculo Dos caras O que que aconteceu Seis anos De barulho Em cima Da magueira O pessoal Em 2018 Teve campanha Cresceu Mais ainda Elegiu Mais gente Né A irmã Da magueira Hoje é ministra Então Os caras Só cresceram Em cima Dessa causa Ainda Nem sempre Fazer o mal É a melhor opção Né O cara O cara Escolhe Fazer o mal Achando Que vai dar certo Muitas vezes dá Né E nesse caso O tio Saiu pela colatra Né Tá todo mundo preso O pessoal Ficou maior ainda O roteamento Não foi feito Quem pagou o pato Foi a magueira Vamos lá Então Quer dizer Eu não sei se realmente Isso é verídico Se não é Eu não estava presente Na reunião com esse light E nem sei se o light Falou diretamente pra ele Ou se alguém falou O que falou Eu não sei Isso eu escutei dele Isso aí eu posso garantir Eu escutei Do menos E o Chiquinho só concordava Chiquinho quase me abri a boca Mas ele até que estava assustado O senhor falou em oitivas extrajudiciais Pelo que eu me recordo Que havia um interesse eleitoral também Na constituição desse loteamento Por trás da motivação do homicídio Da Marielle e do Anderson Gomes O senhor quis dizer com isso exatamente Qual seria o interesse eleitoral Nessa nova área Medellin 1, Medellin 2 O doutor A gente na verdade já até falou sobre isso É a figura do Macalhé É a figura política do Macalhé O lado político dele Porque o Macalhé Batia de frente em Madureira Com o Dionísio Lins Batia de frente não Ele até era amigo Com o Dionísio Lins Que era um cara É um nome de expressão Em Madureira A nível político Então o Macalhé era amigo dele O Macalhé era amigo do Fal Também antes de morrer Ele estava se candidatando Ou seja O Macalhé era um cara Que ele rompia essas barreiras E eu não sei se eles Sozinhos conseguiriam romper Então o Macalhé na verdade Era uma britadeira pra isso O senhor tá entendendo? Porque se ele tem problema de cascadora Pra que o político lá de cascadora? Talvez o político não queira Entrar em roda de policiação com o outro Mas o Macalhé entraria E de repente você ia de lá Abraçado com o cara Ia botar a placa sim Ia conquistar votos sim Sem nem ter briga Porque na verdade Tinha um medo do Macalhé Aí já entra o quê? A simpatia do Macalhé Conjugada Com a pessoa que ele era Então na verdade O interesse político Não no loteamento O loteamento depois De povoado Os caras dominando ali Só eles iam ter voto Naquela área Só que A associação criminosa O Macalhé Ele tá falando Quem não é do Rio Quando ele fala É Dionísio Lins É isso? Vou voltar aqui A equipe É... A voto sim Sem nem ter político Lá de cascadora Talvez o político Não queira Em Madureira A nível político Então o Macalhé era vivo O Macalhé era O Macalhé Batia de frente em Madureira Com o Dionísio Lins Batia de frente não Ele até era vivo Com o Dionísio Lins Que era um cara É um nome de expressão Em Madureira A nível público Quem é da Zona Norte Conhece esses nomes aí Então assim O Macalhé O cara era tão Tão envolvido Com todo mundo Que Ele transitava Com outros caras Também Né? Barra pesada Do Rio de Janeiro Dominando regiões Ele cascadora Madureira Relajar E etc E esses caras aí Lá de Jacalhé Para Guar Mas eles Através do Macalhé Conseguia colocar E pegar voto Na região dos caras Então O Macalhé Ele era tão importante Para o loteamento Para a morte Da Maré Quanto para poder Ser cabo eleitoral Em regiões Que eles não conseguiriam Entrar em atrito Com o manda chuva Lá Agora É Tudo isso Cara É a política No Rio de Janeiro Pô É a política No Rio de Janeiro E a política No Brasil Funciona exatamente Dessa forma Pô Não é à toa Que os mesmos Caras Se elegem Sempre Pô Começa pelo Sistema político Partidário Os partidos Estão ali Eles mandam No partido Vem fundão eleitoral Vem lugares Pobres Onde não tem Presença do Estado Onde O Estado Não garante O exercício Da democracia Porque se você Não tem opção Em pedir voto Para o teu candidato Em exercer A democracia Através do voto Você O que que é isso? Né? Se tu chegar lá Na tua casa No teu muro No teu portão Botar a bandeira Do outro político O cara chegar E falar Aqui não Aqui todo mundo Vai votar No fulano de tal O que que é isso? Mas essa é a realidade Do Brasil Porra Por isso que sempre Os mesmos ganham E até Envolve Morte Como é o caso Da Maguire Então deixa eu voltar Aqui pra frente Do vídeo Vamos lá Jogada Com a pessoa Que ele era O problemático Que ele era Não tinha tráfico Na área dele Não tinha bandido Não tinha nada Quem passasse Ele matava Então quer dizer Aquela figura Do terror Misturada com a simpatia Então A escabeira Chega lá E liga pro político Qualquer Qualquer O senhor Fala Aqui é o Macarena Tudo bem Dá pra você Marcar um almoço Pra gente Olha só Eu quero levar meus candidatos Aí um pouquinho mais distante Da minha Oswaldo Cruz Mas eu quero chegar Até Cascadura O senhor não vai se incomodar Ou seja Nesse nível Então ele tava usando ali O que? A intimidação Do Macalé É ruim Ou então simplesmente Abraçar o cara Pelo pescoço Ia dar um beijo Na cabeça dele Que já é um Macalé bom Oswaldo mais quer dar a cabeça Ia dar um tapa No traseiro dele O senhor tá entendendo? Esse era o Macalé O Macalé era essa figura Ele era o cara E cadê o Macalé? Hein? Esse Macalé aí Morreu em 2021 Quem matou o Macalé? Cara Essa é a pergunta Que eu não tive Resposta até hoje Espero que na delação O Rony Lessa Fale alguma coisa Sobre a morte Do Macalé Porque o Macalé Era o elo De ligação Com os mandantes Mas morreu É esse cara Poderoso aí Que transitava Intimidava Vários políticos Desse caciques Ao lado da Lerge Morreu Deu pra entender? Deu pra entender?